Rápido o negócio, bem rápido mesmo Pessoal, boa tarde a todos Meu nome é o deputador Dalbó Sou chefe aqui da região sul do estado O Paulo Lopes até o Sul aqui é com a gente Nós vamos pedir aqui O Vico Anderson, que é o coordenador da defesa civil do estado E a gente veio pedir a colaboração de vocês Tem alguns detalhes aí que a gente precisa alinhar Vocês tiveram até agora todo o apoio da Polícia Rodoviária Federal Beleza Algumas causas populares, alguns entendimentos A Polícia Rodoviária A Polícia Rodoviária foi agora e a gente vai esperar existir agora o que é É o respaldo de vocês Temos o nome aqui da população brasileira A população brasileira O assunto é delicado e é grave